Salve galerinha, salve pessoal, oi oi de novo, estamos aqui na bela Minas Gerais, é, olha, chique demais, é que dá uma combinação perfeita, beleza, pedras de café, eita, nossa, mas é feliz, olha, que beleza, café, vontade, e as belas imagens das Minas Gerais, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma hora de carona comigo e a gente vê o Bahia, aqui é o palco do momento, está aí, estamos próximos a, tem uma flotone, né, 75 km nos tem uma flotone, daqui a pouquinho mais parar e fazer um armoço, é, nós, fazer um armoço de frigideira, é, galera, tem que seguir viagem, é, deste jeito, deste modelo, as belas Minas Gerais, galera, Minas Gerais, é um estado muito bonito, muito riquíssimo, muito belo, eu gosto muito das Minas Gerais, Terra do Pão de Queijo, é, nós, que lugar maravilhoso, as belas Minas Gerais, galera, as belas Minas Gerais, galera, as belas Minas Gerais, galera, De novo, começa a filmar e pega uma fila, um escravo aparado em cima da pista passeando, eita nós, mas está bom, vamos embora, vamos ver as Minas Gerais, olha o café, café galera, o café está expandido para todo lado aqui nas minas, o clima deve ser propício, não tem muito café em Minas Gerais, olha só, eita, é bom demais, estou fazendo um plantio novo, bastante café para cá, não ia café, não, mas agora vai ter bastante, umas, dois plantios novos aí, Minas Gerais galera, vela Minas Gerais, eu gosto mais da conta, sou, a gente deu uma baixada aí, 7,37, baixou, 12 centavos, no dia que eu vim para hoje, Teria que baixar mais, segundo a perspectiva aí, dos 17% do CMS, vamos ver se estão se alinhando aí, E aí, que peguiça que eu estou... Bom que nós temos... Nós temos sem pressa, Daí nós não temos madrugando, né, e é bom demais, Nós acordamos na hora que dá certo, né, Isso, a galera é preguiça, haha! Bom, o drive é que ainda preguiça! E aí, o drive é que ainda preguiça! Acabou com as outras deste jeito e deste modelo, galera! Vamos ver que cidade que é esta aqui, Cidade das Pedras Preciosas, capital das Pedras Preciosas, essas arvinhas aí são lindas, show de bola, e as arvinhas pinturadas ali, todas as coisas, eita mais, esposa de restaurante Kip, o KM, todas as pedras preciosas ali, viu, tá, a Tio Carma aí tio do gol, tá querendo fazer errado tio, vai atravessar ali mesmo, que tal da pedra preciosa Eu nem sei o nome dessa cidade, tem umas caixas pelas arminhas, arminha na mão do tio ali, é bonitinho Achei que ia até uns pocã pra nós chupar por aqui, mas não teve pocã galera Tinha lá atrás nessa visita, tava até bonitinho Não parei porque tava na esquerda Achei que bela imagem, é bacana, é umas pedras lindas, maravilhosas rapaz Senta a noite, eu acho lindo demais É muito bonito, olha que paisagem linda galera Senta a noite É muito lindo Aqui é a cidade de Catuji galera, Catuji Olha se não é bonito galera, fala sério gente, é muito lindo, olha só que maravilha, que pedra linda rapaz Você tá doido, é bonito demais velho Você tá doido, é bonito demais velho Eu ia parar aqui nesse pocinho, fazer almoço, mas o sol, o sol virou e me deixou de a pé É, se não tivesse ninguém aqui era o canal, né então É, vamos parar na zona, tá ao contrário Simbólico No sol não dá pra fazer almoço No sol não dá pra fazer almoço No sol não dá pra fazer almoço Vamos tentar pra passar o caminhão do cavalinho que está de gabarro A terceira faixa A terceira faixa Tá aí, o tio tá pesado Tá aí, o tio tá pesado Aí pesado, aí não pode andar, a empresa não deixa e pronto Aí, parece que tá passeando em cima da pista Mas não é, porque eles não podem andar, né Tem limite de velocidade Tem como tá pesado Qualquer coisinha O caminhão tá parado em cima da pista Eita, nóis nessas pregas maravilhosas, galera É bonito demais, amor Vem pra não celular Vem pra não celular Vem pra não Faz só o balanço pra cima e pra baixo Pra ficar chique o nosso vídeo Vem pra não garoto Vem pra não garoto Vem pra não Seja bonito, seja bonito, seja bonito Vem pra não 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 Olha só Olha só pra isso É lindo demais É um pedrão danado Olha Olha que pedrão danado Oxe, é bonito demais É bonito demais Olha só Olha que imagem maravilhosa Que paisagem linda Olha só É as Minas Gerais É as Minas Gerais É as Minas Gerais Galera, é as Minas Gerais E o que mais Veja bem Olha que lindo É lindo demais É lindo demais É lindo demais É lindo demais Eu sou É lindo demais É lindo demais Minas Gerais, e não é só que as Minas, e não é que as Minas Gerais, galera, olha aí, que show de bola, é linda demais, mas Olha só para isso, que imagem linda, maravilhosa, perfeita, olha, olha, você está doido, rapaz Olha só para isso, as Minas Gerais, é linda demais, ué Essa é uma cidade maravilhosa, perfeita, eu vou parar nesse posto para fazer meu armoço Já é 11h20 Mas para ali, faz um armoço, bem tranquilo Não é rapaz Olha aí, tá, e a Sombra está ajudando aí Aqui, olha, olha, olha a é A gente não fez nada, vai ver, olha só Arrolar Olha lá, olha só, olha só A gente não fez nada, olha só A gente deve ter nada Ah, não Não estou em conta Não é Não estou em conta Não estou em conta Realmente certo não, galera Isso é meio que assim, ó Muito enviasado o bagulho aqui Vai dar peça Certo, galera Um salve bem grande a todos Até o próximo vídeo, galera Vamos fazer um almoço ali, beleza? Salve bem grande até pra vocês Tudo de bom